No vídeo de hoje eu vou mostrar que agora é possível acumular milhas Smiles comprando no Cobase. Lembrando que é pelo site do Shopping Smiles, então não é possível comprar direto pelo site do Cobase. No site mesmo tem os termos e condições, é importante sempre ler os termos e condições, mas eu já vou mostrar aqui para vocês um spoiler. Então você seleciona um produto e já vai aparecer quantas milhas você precisa usar para comprar esse produto usando suas milhas e também se você resolver pagar no dinheiro quantas milhas você acumula. Isso vai depender se você é do clube ou não. Então assiste até o final para descobrir como você pode acumular milhas Smiles comprando produtos para o seu pet. Bom, então primeiro de tudo você vai entrar no site da Smiles, vai em Shopping e aí tem a opção de escolher o Cobase. Então você clica ali no Cobase. Então aqui você pode escolher pelas categorias, tem várias categorias da loja do Cobase no Shopping Smiles. Você pode também ir pela categoria de produto, subcategoria. Então ali eu quero ver um produto de limpeza de ouvido, né? Então eu vou colocar aqui entre medicamento, higiene e limpeza para ver se aparece o produto. Selecionei aqui medicamentos, vamos ver. E aí eu vou procurando e vai aparecendo aqui a partir de quantas milhas para comprar usando milhas ou o valor no dinheiro e quantas milhas eu ganho, né? Então aqui já vi que não é medicamento, então eu vou voltar para higiene e limpeza. Descer. Ó, tem a marca ali do lado, então eu vou aproveitar e filtrar pela marca que fica bem mais fácil, né? Então assim, esse aqui é o Pet Clean, mas o produto que eu quero é da... Não. É aqui da Soft Care. Ó lá. Então eu encontrei aqui os produtos de limpeza de ouvido. Vou comprar esse aqui de própolis para testar. Então assim, clico aqui e aí é só finalizar a compra e realizar o pagamento ou em milhas ou em dinheiro acumulando milhas. Então se você gostou desse vídeo, já compartilha com alguém que está aí comprando produtos para pet sem acumular milhas ainda e precisa saber disso. Se inscreve no meu canal e me siga no meu Instagram também para mais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.